E aí gente boa tudo bom com vocês então eu quero falar um pouquinho mais sobre o calendário gregoriano tá nós temos um calendário que ele foi no século 16 no calendário oficial antes era o calendário Juliano eu falei na Live que independente de qual calendário você utilizar você pode utilizar o calendário gregoriano você pode utilizar o calendário Juliano você pode utilizar o calendário judaico calendário lunar qualquer calendário que você for usar todos eles tem uma defasagem não existe um calendário perfeito nenhum calendário judaico ele é contado desta forma lá desde o início ele é contado desta forma mais ou menos né uns dois mil anos antes de Cristo tá uns dois mil e poucos anos anos antes de Cristo foi ali que foi criado esse calendário judaico tá e este calendário judaico também já tem uma defasagem de 200 anos hoje oficialmente nós estamos no ano é cinco mil setecentos e oitenta e um né cinco mil né cinco mil setecentos e oitenta e um mas se você for ver é na história né lá pra pra por rabino aquiva por aí foi retirado duzentos anos então é o calendário sem este erro estaria no ano cinco mil novecentos e oitenta e um né pra chegar ao sétimo milênio correto então todos os calendários eles possuem um erro aí uma margem de erro né de vinte ou de trinta olha o máximo aí duzentos anos né todo calendário tem uma margem de erro é nós sabemos hoje por exemplo que Jesus ele nasceu antes da era comum né ele nasceu entre quatro cinco anos antes né da era comum então antes de Jesus nascer no calendário ano oficial né é nesse calendário corrigido tem aí uma defasagem aí de quatro para cinco anos o que significa né que nós estaremos hoje no ano é dois mil e de e diz as vinte e cinco vinte e seis né ano dois mil e vinte e cinco ano é dois mil e vinte e cinco e vinte e seis né então é é muito complicado você querer bater o martelo e dizer que a data é essa ponta e acabou né não tem hoje em dia não tem você vê no judaísmo lá em Israel você tem um calendário civil você tem o calendário judaico você tem o calendário civil chinês tem um calendário chinês né os judeus tem um calendário judeus não os muçulmanos tem um calendário deles eles têm um calendário é civil e tem um calendário islâmico eles estão no ano seiscentos e tem alguma coisa não sei se eu não é um calendário que remonta a partir de maomé então não nos seiscentos que começa a se contabilizar para eles tá então é só são calendários diversos civis e calendários diversos é religiosos tá nesse calendário é gregoriano oficial ele tá dessa forma desse jeito assim ó vamos lá ó desde a ordem emitida para a construção do segundo templo quem entende né que foi emitido a ordem a partir de Artaxexas ano quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo né tá considerando aqui que foi a partir dele né que aquela ordem passou a ter efeito verdadeiro e aí por esse calendário oficial que se você for olhar no Google agora buscar ali em diversas fontes eles vão botar essa data aqui né decreto de Artaxexas quatrocentos e cinquenta e sete de Cristo tá e aí você vai andando caminhando dentro desse calendário oficial gregoriano vai caminhando caminhando para trás né caminhando para trás no ano 3331 você vê ali Alexandre o grande na guerra de Galgamela correto e aí dentro deste calendário oficial dentro desse calendário sem sem considerar os erros tá Jesus ele morre dentro das setenta semanas porque se você colocar quatrocentos e cinquenta e sete mais trinta e três aproximadamente sempre tudo aproximadamente né você tem aqui ó o cumprimento de quatrocentos e noventa anos tá então fica é esse calendário fica complicado por isso daí e aí se você for colocar na equação as duas mil e trezentos tardes e manhãs que começa ali né com Alexandre o grande vamos colocar 331 aí você conta dois mil e trezentos anos hoje em dois mil e vinte e um estamos é em dois mil e trezentos e cinquenta e dois tá então você vê que esse calendário é gregoriano ele ajuda um pouco tá não podemos ser desonestos aqui ele ajuda um pouco para você apoiar a ideia de que a ordem emitida para a construção parte de Artaxexas só que a construção não começou em Artaxexas começou lá atrás na começou lá atrás muito bem aí nós temos aqui ó o calendário gregoriano corrigido quem corrigiu esse calendário a gente corrigiu para poder adequar as profecias tá nós fizemos essa correção aqui por quê porque você vai entender que o calendário oficial coloca aqui ó e o decreto para quatrocentos e cinquenta e sete mais trinta e três quatrocentos e noventa ou seja não dá né a setenta semana se cumprir em Jesus e aí não dá né aí a gente teve que fazer fazer um pequeno ajuste ali né ajuste esse que já é feito até é a partir deste mesmo calendário que entende que entende que Jesus ele nasceu quatro anos antes né da da era comum então já um pequeno ajuste feito de boca mas não no calendário oficial tá E aí se a gente fizer esse ajuste mantém aqui ó o mesmo padrão né trezentos e trinta e um solter aqui a data porque de qualquer forma tá dentro ali da margem de erro então você tá dentro da margem de erro não precisa alterar as outras datas oficiais tá E aí ó quatrocentos e cinquenta antes de é emitido a ordem você pega aqui ó quatrocentos e cinquenta que vem daqui né com mais trinta e três que a data aproximada ali de Jesus né você chega a quatrocentos e oitenta e três e aí nós temos este ato de tempo né que já estamos hoje no ano dois mil trezentos e cinquenta e dois se considerarmos que as duas mil e trezentos tardes e manhãs continua sendo a partir é da da batalha de Galgamela que foi onde foi é falado ali a profecia acerca né de Alexandre o Grande tá E aí fica faltando aí o ainda uma uma última semana de Daniel que iria entrar aqui dentro mas você vê que já passa das duas mil e trezentos tardes e manhãs passou né estamos no dois mil trezentos e cinquenta e duas tardes e manhãs então essa profecia aqui se nós formos considerá-la a gente já tem que desconsiderar as duas mil e trezentas tarde e manhãs tá ou você considera uma coisa ou você considera a outra correto aí nós temos aqui é este calendário é gregoriano agora não considerando a questão do decreto partindo de Artaxerxes nós temos aqui o calendário gregoriano considerando a partir do decreto de Ciro tá do decreto de Ciro de quinhentos e trinta e oito antes de Cristo que é o calendário oficial gregoriano partindo desse calendário oficial gregoriano ainda também não mexe aqui ó no ano trezentos e trinta e um continua a mesma coisa tá não altera isso daqui porque a gente tá contando do calendário oficial só que a gente fizer a soma ó quinhentos e trinta e oito mais trinta e três da quinhentos e setenta e um ou seja lembra aquela historinha que nós contamos né que tem que bater aqui ó 483 para poder fechar com as 70 semanas pois é não fecha continua passando né e passa muito na quase quase não passa aí é 100 anos até né aproximadamente isso daí ó 571 anos tá 571 anos então quase 100 anos aí é para poder você querer encaixar esse decreto de Ciro tá esse decreto de Ciro dentro da 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 das 69 semanas de Daniel né e aí continua esse erro ó trezentos e trinta e um nós temos aí no ano dois dois mil e vinte e um dois mil e trezentos e cinquenta e dois né então nem esse calendário aqui ajuda nem o do decreto de Ataxés né e nem o do decreto de Ciro qual é a nossa única saída aí a nossa a nossa única saída é continuar considerando o decreto de Ciro até pelas provas bíblicas porque pelas provas bíblicas ele emite-se um decreto a partir desse decreto ele já leva se você for ver lá em Eisdras capítulo um já tem um nome de pessoas saindo dali da Babilônia já tem gente saindo da Babilônia e já estão construindo né começando pelos muros mas já começou a construir né a a cidade ali se você pegar o livro de de José pegando aqui o livro de José ele vai dizer aqui na página quatrocentos e nove é o livro história dos hebreus é a história completa que vai desde a obra de Abraão até a queda de Jerusalém tá no capítulo um é o livro décimo primeiro ele vai dizer assim através de Esdras e Neemias capítulo três ó no primeiro ano do reinado de Ciro rei dos peças setenta anos depois que as tribos de Judá e de Benjamin foram levadas escravas para Babilônia você se lembra daquela profecia de Jeremias que fala que o povo iria ficar cativo setenta anos depois disso iria sair de lá pois é o primeiro ano de Ciro já se completa setenta anos de cativeiro então completou os setenta anos de cativeiro e a partir dali que tem a saída né onde decreto começa a valer né então você vê ó que o Flávio José conseguiu interpretar isso daí ó setenta anos depois que as tribos de Judá e Benjamin foram levadas escravas para Babilônia Deus tocado de compaixão pelo sofrimento delas realizou o que havia predito pelo profeta Jeremias antes mesmo da ruína de Jerusalém que passados setenta anos em dura escravidão sob Nabucodonosor e seus descendentes voltaríamos ao nosso país reconstruiríamos o templo e desfrutaríamos da nossa primeira felicidade assim pois ele no coração de Ciro escreveu uma carta enviá-la por toda a Ásia eis o que declara o rei Ciro que cremos que o Deus todo poderoso que nos constitui o rei de os profetas que nós traríamos o nome que trazemos e reconstruiríamos em Jerusalém na Judéia consagrando a sua consagrada a sua honra então o o Flávio José vai colocar aqui né que ele é pela profecia de Jeremias começa a liberar o o povo de Jael a começar a reconstruir o templo tá então eu considero aqui então o decreto de Ciro só que nós temos ainda um grande problema porque este decreto de Ciro se nós vamos contar pelo calendário gregoriano vai ter uma defasagem aqui ó 571 anos e não é para tá aqui 571 é para tá aqui ó 483 então pela Bíblia pela Bíblia nós temos aí um grande erro de cálculo agora se nós começarmos a fazer uma contagem decrescente desde a morte de Jesus que é depois do ano do da semana 69 e voltar voltar no tempo voltar no tempo voltar no tempo aí a contagem desse decreto de Ciro não é no ano 538 é no ano 450 percebeu aí e esse ano 450 é um é uma contagem que dá um erro aqui de 88 88 anos perfeito né aí sim né aí sim né a gente começa a entender ó é 538 mais 33 que são os anos antes de Cristo mais Jesus Cristo da 571 só que você descobriu um erro de 88 anos né então se você tira aqui 88 anos vai dar qual o ano aqui 483 e aí passa-se a esse calendário a ter novas datas para tudo por exemplo a batalha de galgamela ao invés de ser o ano 331 passa a ser no ano 243 entendeu porque o ano 243 porque se você altera o calendário para você altera o calendário para menos 88 então todas as datas ali que você entendia que era o correto eles passam né a a serem incorretos tá tem uma um erro aí passa a a a a a ser tudo menos 88 tudo passa a ser menos 88 tá então veja bem né ano é 243 tá seria então um ano sempre gente aproximado tá não pensa que eu tô tô fazendo tudo certinho né é exatamente isso assim assim assado não não é exatamente isso assim assim assado né são datas aproximadas mas esta data aproximada ela ajuda né a coadunar profecia ajuda a coadunar as 70 semanas de daniel e ajuda também a coadunar aqui ó a batalha de galgamela né que se você contar a partir desta data aqui de alexandre o grande para a gente poder fazer a soma né dos dois mil e vinte e um que é o ano que nós estamos tá é para gente poder encaixar as duas mil e três horas e manhãs vai chegar aqui ó ao ano 2264 tá ano 2264 né seria um ano em que nós estamos hoje partindo de dois mil e dois mil e quarenta e três perdão 243 mais dois mil e vinte e um né é o equivalente a 2264 faltando aí 36 anos para completar 2300 tardes e manhãs mas a gente sabe né que é como todo o calendário existe erros tá então eu não posso dizer que é exatamente no 2264 eu não posso pode ser para mais pode ser para menos tá pode ter erros aí é de seis dez anos né a grande questão agora aqui é que com 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 este erro consertado né a gente entendendo que que a gente tá partindo da premissa da bíblia né é da premissa da bíblia da premissa da profecia que a gente tá compreendendo que existe esses erros tá porque se a gente for pegar só o calendário a gente nunca vai conseguir fechar nada vamos pegar o calendário de o calendário de atachete que é o que mais aproxima mas quando a gente vai contar as duas mil e tantas tardes de manhãs não vai fechar qual é o único que fecha é o do decreto de ciro que é biblicamente correto que esse decreto quando a gente enxerga esse erro aí de 88 anos né que pode ser para mais para menos não importa tem que tá lá na data aproximada ali né bate com a batalha de gogamela porque você já tá fazendo já tá contando aqui com esse erro de lá atrás né e que se você somar 243 com mais ano 2021 vai dar 2.264 e aí você tem 36 anos você brincar ali né é se é para mais é para menos é um pouquinho para lá um pouquinho para cá puxa um pouquinho para lá puxa para pegar pelo menos você tem uma margem legal para você poder trabalhar que é de 36 anos entendeu né então esses 36 anos aí aí dá para você é começar a verificar de fato como que funciona eu quero mostrar mais uma coisa para vocês eu vou dar uma pausa aqui já vou voltar com esse calendário para vocês darem uma olhada bom a gente tá aqui no meu Instagram tá e nós temos com um processo de condenação de Jesus a morte esse processo que foi colocado no jornal espanhol em 1921 eu vou descer aqui com o mouse para a gente poder pegar mais informações né da fonte deste processo é do jornal espanhol ABC de 24 de março de 1921 e essa referida sentença conta também na obra livro básico do advogado de autoria do doutor Manoel Fernandes da sua esquadra tá então este processo ele não é muito bem visto pelos historiadores até mesmo por mim por alguns erros aqui de datação mas é o que eu quero mostrar para vocês aqui né é que olha quantos calendários existia naquela época tá então é olha só no ano 19 de Tibério César olha aí ano 19 de Tibério César primeiro calendário porque como que era contado alguma algumas algumas datas ali eles eram contados a partir do reinado de um rei por exemplo em Isaías capítulo 6 vai dizer assim no ano em que morreu o rei usias eu vi né então a partir do momento em que aquele monarca entra é o imperador entra no e se assenta no trono passa a reinar começa a contar a partir daquele rei mais um período uma era né daquele momento né então a conta senhor no ano daquele rei tal na 19 por exemplo esse aqui 19 de Tibério César aí morre Tiberio César entra outro no ano do rei fulano de tal três e por aí vai tá ó no ano 19 de Tibério César imperador romano de todo o mundo monarca invencível na Olimpíada cento e vinte e um aqui já tem um erro muito grande né Olimpíada né Olimpíada cento e vinte e um porque eu estava lendo documento da época de Macabeus né e o a Olimpíada ali não era cento e vinte e um né eram eram anos menores você vê aí que quer tá todo bagunçado os calendários né e vai porque que a Olimpíada porque no calendário grego eles é eles tinham o start do calendário a partir da primeira Olimpíada se eu não me engano foi no ano 600 e alguma coisa né antes de Cristo então primeira leva de quatro anos da primeira Olimpíada passou-se quatro anos segundo Olimpíada passou-se mais quatro terceira Olimpíada aqui já era o ano cento e vinte e um Olimpíada que era a forma como os gregos contavam e aí vai ó e na Elíada vinte e quatro da criação do mundo segundo o número e computo dos hebreus quatro vezes mil cento e oitenta e sete ó quatro vezes mil né ano quatro mil né cento e oitenta e sete já tá errado né porque se o ano quatro mil né é o ano é que Jesus nasceu vamos colocar assim cento e oitenta e sete já tá muito grande e mesmo assim no calendário judaico eles não contabilizam né ano quatro mil cento e oitenta e sete no calendário judaico era no ano três mil alguma coisa pesquisa aí no Google que você vai ver qual era o ano da época de Jesus no calendário judaico eles não vão colocar ano quatro mil cento e oitenta e sete não vão colocar tá então você pega as vezes documentos ali que esse documento estão com a conta toda errada né ó do no ano do ano do ano setenta e três e na libertação olha aí ó e na libertação do cativeiro da Babilônia no ano mil duzentos e sete ó libertação do cativeiro da Babilônia ó no ano é da libertação do cativeiro da Babilônia no ano mil duzentos e sete pô ano mil duzentos e sete mas o povo não foi liberto né no ano quatrocentos e cinquenta ou mais tardar vamos colocar um calendário mais tardio quinhentos e trinta e oito né então como é que pode eles terem sido libertos no ano mil duzentos e sete né sendo governador da Judéia quinto Sérgio sob regimento do governador da cidade de Jerusalém presidente gratíssimo Pôncio Pilatos regente da Baixa Galiléia Herodes Antipas é pontífice dos um sacerdote Caifás Magnos do templo aí vai colocar quem era os testemunhos ali né é Alice ao Mauel roubais a casel franquino centauro consulis romanos consulis romanos da cidade de Jerusalém quinto Cornélio sublime e cisto rusto no mês de março e dia vinte e cinco do presente eu Pôncio Pilatos aqui presidente do Império Romano dentro do palácio e arqueicidência julgo condene e setencio a morte Jesus chamado pela plebe Cristo Nazareno e Galileu da nação homem sedioso contra a lei mosaica contrário ao grande imperador Tibério César determine o ordeno que por esta que se lhe dê a morte de cruz sendo pregado com cravos todos os réus porque congregando e ajustando os homens é ricos e pobres não tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia dizendo-se frio de Deus já é papapá 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 né né então você vê aqui que todas a a a sentença até bacana mas todas as datas ali não bate como é que pode mil cento alguma coisa desde a libertação do cativeiro né e ele coloca aqui ó desde o cativeiro da da Babilônia né a gente Babilônia não dá não foi Babilônia foi no ano mais tardar 538 né então você você vê que esses calendários aqui né eles têm essa essas defasagens né muito grande aproveitando a se você já quiser já está me seguindo ali no Instagram tá no Instagram tem bastante coisa ali bem interessante voltado para a história da igreja tá voltado ali para questões históricas tá se você já quiser ali já pode estar e é e seguida ali no Instagram então você percebe gente que esses calendários ali né eles têm esses esses erros né essa essa essas discrepâncias né que ocorrem ali mas o fato é que você enxerga né claramente que para eu falar erro para cá erro para lá erro para cá se você fizer essa conta a partir do calendário bíblico calendário bíblico né você vai ver né que existe claramente claramente um decreto de Ciro 450 anos antes de Cristo que vai desencadear né é no ano 483 depois é depois não na era comum né ali ou seja em Cristo tá e ele morre depois essa semana 69 perfeito usando esse mesmo calendário bíblico a batalha de galgamela ocorre no ano 243 se você fizer essa conta né até 2021 vai dar 2264 anos faltando aí uma rebarba de 36 aonde você pode ficar ali ajustando os tempos né sendo que é é muito complicado você querer dar tá então não tem como você dar tá mas tem como você olhar os sinais mas o fato é que pelo menos a gente sabe né que as duas mil e trezentas semanas né sendo anos ela se encaixa muito bem com essa explicação certo gente eu acho que o recado foi dado acredito que seja isso daí né fica essa palavra meditem estudem né e fiquem com Deus em nome de Jesus até a próxima galera tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti